E aí galerinha, tudo beleza? Mais um vídeo aqui de Batman Arkham Asylum E a gente continua aqui no traço da Harley Passando as mãos pra tudo quanto é lado aqui Não, uma bomba Caraca, essas bombas chatas As bombas aqui elas tem tempo O ponto de colisão do analógico pra ela é bem de levinho Tem que ir bem devagar e dá uma ansiedadezinha básica aqui Não, 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 não Não, vai ter dois mini-boss aqui Caraca Por cima não Mole Nossa Ah Cara, vamos pegar o bicho Vai da jaula que o bicho tá aqui Oi Oi E aí 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 Eu vou precisar de algo para afastar essa ravine. O treco aqui me ajuda a atravessar o lugar sem ponte. E agora eu acho que vou encontrar o I.V.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L. Os feromônios danados aqui. Está tudo bem, meus amiguinhos. Eu estou aqui agora. Meu pobre amigas. Acho que agora é ela. Ela é uma voz bem chata. Mas eu não vou deixar ele matar você. Eu vou matá-lo primeiro. I.V.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.. Sim. E eu ouvi isso através do Grapevine. A mulher malha pagou o preço. Eu preciso que você me ajudasse a criar um antedômetro. Por que eu deveria? Deixa o Joker ter divertido. Eu gostaria de assistir a você escorrem. Você está no escuro por muito tempo. Cada planta nesta island vai ter o mesmo, se você cooperar. Tem uma planta, crescendo profundamente no Arkham Island. Só ela pode causar os efeitos deste titan. Onde eu encontrei ela? Oh, em Killer Croc's lair. Você não achou que seria fácil, você? Vá para a sua casa, ou eu vou depois de você. E eu vou esperar. Oracle. Eu preciso encontrar um caminho into Killer Croc's lair. É algo abaixo do Arkham Island. Não há nada no sistema sobre onde ele está mantido. Eu encontrei uma porta perto da Batcave, mas ela está abrindo. Tem que ter um outro caminho. Eu deixei o guarda de Cash na mansão. Eu vou ver se você puder dar uma luz sobre onde a Croc está mantido. Vá para a sua casa. Vá para a sua casa por um pouco mais de horas. O boss não está pronto. O que é isso? Ele está aqui! Você vai ter esperança! Você vai ter esperança! Você vai... Você vai ter esperança! Eu vou fazer certo caso! E agora dá uns combo bolado. Agora que vem... não, não é... aplicar uma coisa na... A mina era por aqui. Amigo. Corre e bate. 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 E aí? Não tem ainda. Vou voltar pelo caminho. E aí? 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 Ele está no top! Ele está no top! E a roda que sabemos que ele é! Parece que ele te deixou um herói lá! Você conseguiu os tempos? Tenho certeza de que você havia mais no começo do dia! Você ouviu, Joker! Pegou na escada! Pegou na escada! Pegou na escada! Eu não vou deixar ele matar meus filhos de novo! Eu não acredito que você deixou uma pequena igreja na escada! Ela parece tão triste! Essa coisa poderia ser resolvida por um monstro! Mas a treta agora começou! A treta agora começou! Eu tenho que dizer que os resultados são um pouco diferentes! Eu vou dar-lhe uma outra! Eu acho que ela quer! Eles não chamam a Ivy por nada, não é, querido? Eu... Eu estava esperando por um monstro para um monstro! Mas... Você não sempre recebe o que você quer, não é, querido? Mas... Vai ter umas... Plantas... Loucas... Que dão... 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 Toda na luta... Que dão... As vagas... Que dão... Eu descobri um coisa do Ridley sem querer aqui. Entrar aí, né? A entrada tinha uma entrada aqui, então... ... Wow... Veneno aqui? Veneno aqui. 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 Agora que não tem tanta graça. Veneno aqui. 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 O que é isso? 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 Ainda não há chance. Dê-me. Tira-me. Batman, toda a route para o tratamento intensivo está bloqueada, e não há nada que eu posso fazer para passar a segurança. Há um sniper no pão. Ele chegou lá de alguma forma. Eu vou encontrar um jeito. Vamos lá. 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 Carinhas armadas aqui. Voltei para o mesmo lugar lá que tinha, agora eles colocaram coisa nas gárgulas. Vou finalizar o vídeo por aqui, aquele abração para vocês e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe seu like aí e até mais pessoal. Se inscreva no canal.